Família, então parte, arrumar esse cabelo, olha como tá, a perna tá nem feita, tá tudo bagunçado. E rapaziada, dá atenção família. Dá atenção, a bichona tá aqui já, no esqueminha. Eita! Família, liga aí pra você ver o barulhinho do motor. Mas não fala, porra. O bagulho é louco hein rapaziada, vamos pegar aquele pão de queijo bravo. Vai dar uma esquentadinha no motor. Família, eu só vou andar com ela a partir de sábado, né? Que eu vou levar ela na onde? Que vai colocar um seguro né tropa, não vou sair tá bichona aqui na quebrada sem seguro. Dando no seguro, nós tá com a marcha. Tá bom? Tá bom, aqui o ônibus atrás Júlio? Tá bom. Faz uma mudada. Tá lindo, só esticar. Entendeu? E aí Jurema, depois o Rian vai dar uns gravos aqui, não vai não? Não. Que o moleque eu atinasse? Já colocou o nome já de Rian? Então é, Rian né? Rian é ela que escolheu mano, eu falei pra colocar a esperança. Esperança. Ela não quis. A chave, pegou a caixa. Então é isso tropa, que o barbeiro... Não, é, guarda lá. Olha a caixa do papelão lá. Onde ficou o bagulho? Vamos lá passar na padoca, tô com mal fome, pegar uns pão de queijo lá rapaziada. Daquele jeito, tá trancado aqui é J? Mano, esse portão os pessoal vivem trancando. Rapaziada, é isso mesmo, ó. Passei ali pra pegar um cortador de unha, que a unha tá grande pra caralho rapaziada. Parecendo uma cratera. Peguei umas máscaras ali, essa. Todo mundo com máscara, né família? Família tirou a dele aí, que tava falta de ar, mas já vai colocar. É nó, Jay. Mostra aí as máscaras. Sério, rapaziada? Tá da hora, irmão. Foi ali na padaria, viu mano lá todo loucão, querendo entrar sem máscara. Os caras já divertiam, mandou ele voltar e colocar a máscara. A atitude dos caras tá certa, tem que usar a máscara aí. E o mano ainda ficou chegando cá, né mano? Papo feio. Mas é isso, tropa. Já já tô no salão, mandando aquele corte. Salve, rapaziada. Cheguei aqui no monstro, vamos fazer aquele primeiro corte insano lá. De chavar daquele jeito. Dá um salve aí, monstro. Ô, firmeza, rapaziada. Como que tá o Insta aí da loja? Fala pra rapaziada. Tá, aqui é o Missão Lareno. Quer que dá um trato nisso daqui, irmão? Isso é louco, irmão. Tá parecendo... Então, rapaziada, vocês vão acompanhar, vai ser um projeto novo que a gente vai fazer, certo? Meu primo, só corta aqui, né mano? Ele não tem nem cabelo, parceiro, mas só corta aqui. Como que é? É só passar zero nele? Deixar zero e já tá bala. Então é isso, rapaziada. Então é o seguinte, eu vou cortar o cabelo, depois vocês vão acompanhar pra ver como que vai ficar o corte daquele jeito. Qual o endereço daqui, Catinho? Só pra rapaziada. Aqui é o Cornello de Azão 166. Demorou, tropa. Sabe o endereço, qualquer coisa, ó. Se tiver pela quebrada, passa aí a nós. Fala que vem pro KL. Rapaziada, dá atenção como tá ficando o corte, mano. O Jay colocou até com fora esse negócio aí, preguinho aí. Caraca, cabelinho tá com, meu irmão. Tá até com preguinho, parceiro. Não tem rosa não, Dog? Acho que rosa ia ficar mais... Pode jogar rosa, Jay? É, rapaziada. Cadê sua máscara, monstro? Não, já é trocamento oficial, já. Aí, tropa, tá vendo como tá o nível dessa criança, irmão? Isso que é poda. O cabelo ficou como? Na régua, parceiro. Bala. Dá atenção, tropa. Que que é isso, hein? Já tá fazendo esquema porque ele vai ir pra cesárea daqui a pouco, pro parto da criança, vai nascer o Ian. E é isso, família. Daqui a pouco é eu que vou botar nessa bala, hein? Bichão de chavo mesmo, hein? Vamos dar o fio a fio? Fio a fio. Dá o fio aí, tropa. Dá atenção. Tem que mandar o fio a fio aí, hein, rapaziada. Dá atenção. Tá solteiro, irmão? Solteiro. Fala seu Instagram pra galera do Brasil. A liberdade é de zero nove. Tá ligado, brota aí. São as gatas, hein? Preferência loira morena? Todas as cores. Demorou, então. É isso mesmo. Apaseadinha, corte finalizado daquele jeito, ó. Ó o do DJ. Com mala, hein, família? Aê, no Instagram vocês pediram pra jogar um rosa, mas tinha um dourado, tinha um prata, tinha um branco aí. Mas olha quem fez o trampo aí, rapaziada. Instagram dele na descrição. Dá um salve aí, irmão. Tem um celular, hein, que gosta da... Dá uma fortaleza pra nós aí. O endereço vai tá aí, rapaziada, na descrição o que quiser cortar. O mano agora vai mandar o fio a fio, né, parceiro? Vai mandar o fio a fio com o parceiro, que é o celular aí. Tá ligado, irmão, é nóis. Rapaziada do canal Tranquilidade, olha onde eu brotei, aqui no Bolívia, tá ligado? De qualidade, quiser mexer na película, um negócio do celular aí que quebrou. O meu trincou aqui, família. Caiu da escada e vou tá trocando. Película pro iPhone, tem? Então demorou. Família, já tamo aqui no mecânico, tá ligado? Tão vendo o carro pra coroa aqui, ó. Aquele jeito. O cara tá fazendo o teste. Olha o mano aí, ó. O monstro que trouxe a nave aí pra nós. Então é isso. Tem que trazer no mecânico, baguitando a zero, já era. Acho que ela vai gostar, certo, gente? Pode, cara. É quase vermelho pra caramba. É isso, rapaziada. A moto já tá no esquema, agora falta o carro da coroa. E vamos ver, né? E lembrando, assim que outro vídeo pegar 40 mil likes, nós vamos pegar uma moto por morte, mano. Só depende de vocês. Já já vai dar um peão no carrinho, hein? É nóis. Aí, tropinha, é o seguinte. O carro tá na bala. Olhou, tá impecável. Tá não, irmão? Fala aí o que você viu ali no carro. Tá tudo certinho. Tá impecável. Só tem um basamentinho, um basiquinho do óleo bem simples, né? Que isso aí nós vamos arrumar. Fora isso da top. Cornelio de Arzão 171. Demorou, tropa? Traz aí que os caras dão atenção da hora. Que nem assim. Não adianta você comprar um carro e não trazer no mecânico pra olhar. Senão, futuramente, você pode se arrepender. Pode se arrepender. É, que nem eu falei pra ele. Não vou levar mecânico nem nada, rapaz. Esse carro tá bonito. Paguei 8 conto no carro e gastei mais 6 só de manutenção, tropa. Vê se vale a pena. Aqui eu só vou gastar 70 conto. Eles vão levar o carro, dar atenção, tá dando uma volta pra ver se tá alguma coisa fora do lugar. E se tiver bala, eles já aprovam. Se tiver zoado, eles falam pra nós também. Não compensa, não. E é isso, família. Tamo junto. Aí, tropa. Carrinho tá aprovado. Perfeito. Motor tá bala. O bagulho tá bonitão. Dá um salve aí, monstro. E é isso, rapaziada. Já tamo dando jetzão aqui. Quero ver a cara da coroa quando eu vim lá entregando pra ela esse carro. Vamos fazer o esqueminha agora, fechar os negócios. E, tropa, é isso. Muito obrigado pra geral que tá se inscrevendo, que tá apoiando aí. E, tropa, esse é o Corsinha 2007. Futuramente eu vou dar um outro carro melhor pra ela, né? Mas por enquanto que ela tá começando, tropa. Esse daqui tá top, mano. Tá do jeito que, tipo, era o meu sonho ter um carro desse. Agora eu quero ter uma XT. Salve, rapaziada do canal Tranquilidade Família. Começando mais um vídeo insano, inédito, daqueles... Fique daquele jeito. Família, é o seguinte. A motoca hoje o meu irmão vai levar lá pra colocar já no seguro. Porque eu não tô andando esse dia com ela, porque não tava no seguro. Então, a partir de hoje já vai tá. Ele vai lá 10 horas e eu tô indo naquela bala lá. Pra fechar o negócio com o carro da véia. Que tá aí na descrição. Família. Deixar a moto ligada aqui só pra que seu motor. Acho que o mano já chegou ali em cima. Tô assistindo o barulho de carro. Certo? Que seu motor. Que o bagulho é de 17km daqui pra lá. Deixa eu ver se o outro mano chegou. Então, rapaziadinha, é o seguinte. Nave já tá no nome, monstro? Já. Já era, rapaziada. Só levar e entregar pra véia. Será que ela vai gostar, rapaziada? Peguei a cor vermelha aí mesmo. Chamativa com o que ela mais gosta. Tá jogando o pretinho pra ficar na bala, hein? Daquele jeito. E tropa. Quem quiser lançar algum carrinho, vira e mexe. Tá tendo aí, né cachorro? Tá tendo. Só entra lá no Instagram. Entendeu? JR Multimarcas. É nóis. Vai tá na descrição, mano. Tira um pouco dessa máscara aqui. Família, é o seguinte. Vai na descrição. Vai tá o Instagram dele. Segue lá direitinho. Porque, mano. Vira e mexe ele tá passando uns carros monstros bons e baratos. Porque é o trampo dele, tá ligado? Ele vê se o carro tá num bom estado. Se vale a pena. Ele pega e revende. E faz um precinho, camarada, pra quem ele conhece. E quem é indicado. Entendeu, rapaziada? Isso mesmo. Então, se falar que veio pelo KM, já vai ter um desconto legal. Beleza, tropa? Isso mesmo. Demorou. Então, é nóis. Acesse, hein? Rapaziada, o carro tá a zero. Já tá fazendo aquele jet de leve. Vamos levar lá pra véia. Ela vai ficar alegre. O Renan já tá ali na frente. Olha lá. Conduzindo a XJ. Olha lá. XJ não. XR. Não, rapaziada. Pra mim é moto do mesmo jeito, né? Mas, tropa. Vamos que vamos. Tamo aqui na quebrada. Fazendo o test drive. Aí, o tank tá cheio, hein, parça. Dá atenção. Ó. Tank cheio pra ela poder ir pra praia, voltar. Assim que passar essa epidemia, né, tropa? Porque agora é conselho geral ficar em casa. Entendeu? Usar sempre máscara. Minha máscara tá aqui no bolso. Só tirei ela. Só pra fazer um esquema aqui, tropa. Mas eu já vou colocar a mascarinha daquele jeito. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Pegador janeiro aqui. O Nava é pra onde, parça? A tia vai no Val. Vou buscar o Val. O Val já tá em 15 minutos, né? O Val já tá na casa dele. Acelera. Ah, vai passar na sonada. Tá vendo que ela nasceu. E aí, Enói? Então, rapaziada, é o seguinte. Então, partindo ali rapidamente na lotérica. O DJ não pegou o auxílio dele, né, Jay? Não é pegar o auxílio, né? Graças a Deus, ele constou. Irmão, mas papo reto. Já vou pôr minha máscara aqui, então não tem que tacar a máscara. É, tropinha. A lotérica lotada como sempre. Tropa, auxílio concretizado, sacado daquele jeito, irmão. E vamos que vamos. O DJ falou que ia pagar a rodada de pizza hoje, então, tropinha. Então é isso, mano. Vamos que vamos. Tá com a máscara aí, Renan. Vamos embora. Então, rapaziada, é o seguinte. Vamos morar a dor ali, tá ligado? Vamos fortalecer o cara, porque o cara tá ali, né? Ele sabe qual que é a situação dele, entendeu? Vamos lá. Tropinha, tranquilidade, passando o comunicado aqui, mano. Infelizmente o áudio bugou na hora que eu tava trocando ideia com esse morador aí, família. Mas aí, o bicho já tá há um tempo na rua, não tem onde morar nem nada. E tipo, família, eu acho legal ajudar o próximo, tá ligado? E tipo, ele tava sem máscara, com frio, tá ligado? Falou que aqueles negócios que ele tava pegando ali era pra comprar mistura, arroz e feijão, que tava faltando, entendeu? Que quem com Z é um vizinho lá dele, entendeu, rapaziada? É muito emocionante, família. Então, eu acho o seguinte. Se você é um cara que tem condição, mano, tipo... O auxílio emergencial é pra ajudar todos nós, certo? Mas se você tem um pouquinho a mais sobrando, não custa nada ajudar o próximo aí. Que Deus vai abençoar e vai multiplicar muito mais, né, não, DJ? Vai, vai multiplicar muito mais. É isso mesmo. E esse auxílio aqui, tropa, não foi nem meu que eu não cadressei. Mas foi do DJ ali, de coração, né, DJ? Ajudar o próximo sem pensar aqui, hein, certo, rapaziada? Já é nóis. Deixa o like. E lembrando, tropa, assim que bater 40 mil likes lá no vídeo lá do Morte, nós vai pegar uma toca pra ele. Então vai lá, rapaziada, quem não assiste, o seu acesso vai estar aí na descrição, o vídeo aparecendo aí na tela também. E quem chegou até o final, comenta aí, hashtagamos minha mãe, que vai ganhar a meia daquele jeito, e é nóis. Pra colocar a máscara e partir o gol, mano. Dá um salve aqui, vem cá. Rapaziada, ela tá lá no quarto, de boa, a Juliana tá aqui, ó, mano. Com a cara toda amassada, de tanto dormir. E é o seguinte, mano, minha mãe não gosta de moto, rapaziada. A mãe de carro ela gosta, mas moto ela não gosta. Tanto é que eu tinha essa câmera bem escondida aqui pra ela não ver, eu vou sempre chamar ela aqui e sentar pra ela descer lá e bater pra ver a moto. Ô, mãe! Vem cá. Então, mãe, eu peguei a moto pra eu, o DJ Andai, pra nós dar uns graus, dar um pouco. Ai, Cleiton. Lá uma moto, filho? Ah, mas é a moto, né? Pra XR 2018, do ano. Ai, Cleiton. Eu não queria uma moto, né? Queria que você comprasse um carro, porque é um carrinho sério da família, dos filhos. Ah, é por causa da Jurema também que vai ter. Carro é perigoso, né, filho? Não, mas é bom que a minha dá de moto de pequena. Ah, não, não, o carro não é, o moto não é sério, não. Vamos lá embaixo pra você ver ela, pelo menos? Vamos lá embaixo pra você ver a moto. Vamos lá embaixo pra você ver a moto. Ah, eu sempre não quis uma moto. Sempre falei, te falei. Não, mas tá bom, já tá aí, mãe. É, mas já tá aí, pelo menos. Vamos lá pra você ver a moto, vamos lá. É, deixa o sucesso agrada, né, Dumbo, vamos lá. Na moto do seu filho, né? Então, então, rapaziada, é o seguinte, tá eu aqui, tá ligado? Meu irmão Renan, o DJ também. Daquele jeito, então, família, é o seguinte, a chave do carro tá aqui dentro, certo? Vou mostrar a moto, aí depois o Renan vai entregar pra ela essa moto aqui dentro. Vamos lá, família. Ei, o DJ filme escondido. Isso aí vai falar, rapaziada, pra ela não... É, filho, bonita essa moto, né? Gostei. Gostou? Vamos dar uma volta? Bonita, afinal. Não, não. Gostei da moto, linda, mas que Deus abençoe a vocês, que eu vejo vocês onde vocês andarem. Aí, ó, tá a zero, tá nem andando na direita. Mas não era isso que eu queria, não, é um carro. Queria um carro ainda? Queria um carro, porque... Não, mas Deus vai abençoar, mas provavelmente vai pegar um carro. É, é. Ah, sim, amém. Agora é uma moto, aqui tem, ajuda, pelo menos você vai fazer os trabalhos deles, entendeu? Amém. Tá bom? Fiz um negócio aí, o DJ, e o Renan vai ser o meu, que ele comprou um presente pra você também. Mãe! Feche o olho. Oi, meu filho. Feche o olho, feche o olho. Feche o olho, feche o olho. Ó o problema do Day-Bela. Pegando a mão, pegando a mão. A de quem o que é? Não sei. Gol, hein. Gol, gol! Eee! Eee! Que lindo! Que lindo! Gostei, filho. Obrigada. Olha aí, eu fiz a manela. Vem que puder. Olha aí, eu fiz a manela. Vem que puder. E essa chave aqui? Uma chave, linda. Feche o olho de novo, né? Feche o olho de novo. Feche o olho de novo. Ai, meu Deus, deve parar. Vai andando. Vai andando. Ai, meu Deus, deve sair. Não vai cair. Olha a escada. Não vai não cair. Vamos segurando. Vem cá, vem cá. Esse menino, meu Deus. Onde vim foi? 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 Um, dois, três. Ai, que lindo. Pra você de presente. Muito obrigado, meus amores. Aí, pra você. Você não queria um carro. Ai, agora já era. Tem um carro. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não ligado. Entra nele aí. Ai, que lindo. Aí, vermelho dá porque você gosta mesmo. Não, não ligado. Só não queria um carro vermelho aí, ó. Não queria um carro vermelho. Olha o carro aí, ó. Botei pra ter dirigido. Botei na foto. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já dá uma buzinada aí pra ver se tá bom. Deixa eu ver se tá bom aí. Dá uma buzinada. Onde que liga aqui? Não ligado aqui. Mas pode colocar aí. Só põe na chave. Nossa, que legal, hein. Dá uma buzinada assim, ó. Beleza? Aí sim, hein. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui um selfie aqui. Olha pra isso, ó. A coroa tá feliz. A coroa tá alegre. Deixa o like lá. É isso aí, rapaziada. Valeu pra geral que chegou até o final. Aí, ela não gostou da moto, rapaziada. Mas gostou do carro, entendeu? Então, não era. Tá todo mundo alegre. Vida que segue. É só andar na prudência, hein, rapaziada. Sem querer se aparecer. E é isso, rapaziada. Devagarzinho, devagarzinho. Vai chegar lá, né? Chegando. Aí, ó. Presente entregue. Se você é uma sua mãe, dá um presente pra ela. Ela vai gostar. Ela merece. Qualquer coisa. Tipo, ela tinha um sonho de dar um carro. Quem diria, né? Que um dia ela quiser chegar aí. Parabéns. Juntamos nós três e pá. Carro. É nós, tropa. Tamo junto. Riqueza pra coroa. Uma casa daquelas. Passa até fica aí.